Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Sakai e hoje eu vim trazer uma notícia que eu fiquei sabendo que a Capcom anunciou Dragon's Dogma 2 que será lançado no dia 24 de março de 2024 e é o jogo que ela prometia vender milhões e infelizmente pra mim não é um Monster Hunter novo e sim o Dragon's Dogma 2. Só que que raios é Dragon's Dogma? Eu nunca tinha ouvido falar nessa franquia, tá? Mas o jogo parece ser interessante, algumas fotos aqui, é um RPG de ação, eu creio que o pessoal aqui no canal vai querer jogar, então com certeza eu vou tentar conseguir um acesso antecipado a ele comprando uma versão turbo aí, né? E vamos ver o Dragon's Dogma, então a gente tem esse cara aqui, super baratinho, mais barato do que uma pizza, vamos comprar ele aqui, né gente? Vamos comprar aqui, por que não? Tá muito barato e eu acho que a gente pode ir jogando enquanto a gente espera pelo próximo jogo, né? Que tal? Acho que a gente pode ir jogando, então é meio desconhecido esse jogo porque ele foi lançado em 2012 pra Playstation 3 e aí em 2013 ele foi lançado pra Playstation 4 com essa versão que tem uma DLC. Então o jogo já é bem velho, nunca que eu teria descoberto esse jogo, né? Mas ele tá bem baratinho, eu acho que vale a pena me arriscar, ouvi falar muito bem dele de pessoas que conhecem, então eu acho que vai ser bem legal, eu vou jogar. E fala aí se você gostaria de platinar ele comigo, eu pretendo trazer alguns vídeos sobre ele, mas eu preciso saber se a galera vai realmente querer, né? Eu acho que sim, o jogo parece bem interessante, um RPG com bastante ação, uma complexidade bem grande, olha só, as batalhas ali em tempo real, parece ser bem bom. Então, apesar de ser um jogo de 11 anos de idade, eu acho que a gente pode se divertir bastante. E aí gente, que tal? Bora economizar a pizza do final de semana aí, comprar o joguinho? Vamos gente, vamos lá, já tô baixando aqui, hein? É isso aí galera, tchau tchau!